E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil e estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, gostaria de pedir a sua ajuda. Para isso, basta você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se não for inscrito, se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quiser contribuir de alguma outra forma, é só mandar e-mail para adriano.mtg70.com Inclusive, você lojista, que tiver interesse em patrocinar o canal, fique à vontade. Vamos agora para o vídeo de hoje. Pessoal, estamos aqui de volta para mais um Drops Magic. E o Drops Magic de hoje é falando sobre o que é o Brawl. Para você ainda não sabe o que é o Brawl. Eu vou chamar de Brawl, assim como o tio Google ensina a chamar. Tem gente que chama de Brawl, mas o certo seria mesmo Brawl, Brawl. E o Brawl é o que é, afinal, o Brawl. Vamos lá. De forma resumida, é simplesmente o mais novo formato de Magic. O Magic, você sabe, tem vários formatos de como se joga Brawl, como se joga Magic. E essas formas diferentes de jogar Magic, cada uma tem o seu tipo de limitação. Então, o Brawl é uma dessas formas de jogar Magic. De como formar um deck de cartas para jogar Magic. Então, basicamente ele é isso, um novo formato de Magic. Também é como se fosse uma mistura de dois formatos que já existem. O Commander e o Standard. O Standard, também conhecido como T2. Só que tem modificações, não é exatamente igual a eles, né? Nenhum e nem o outro. É uma mistura dos dois. Por isso que eu chamei que é uma mistura. Foi lançado em março desse ano, em 2018. E começou a ser jogado no Magic The Gathering Online Mall, em abril de 2018. Vamos lá, continuando. Curiosidades sobre o Brawl. Foi criado por Gatron Turner, que é exatamente um cara que trabalha na Wizard, com designer de textos. Ele cria designers para as cartas de Magic e para textos que são jogados, lançados, por exemplo, no site da Wizards. Então, ele é um cara que cria textos. Basicamente, é isso. Ele se juntou com um grupo de amigos e teve essa ideia do Brawl, que a princípio, eu vou até explicar isso, a ideia era usar aquelas cartas Bugged, que o pessoal chama, que são cartas baratas, sem muito valor, que são usadas no Standard, e usá-las de outra forma. Então, o Brawl seria essa ideia. Usar como se fosse um comanda de T2, que chama. O pessoal chama logo de comanda de T2. Porque o comanda é um negócio bem mais complicado. Mas o comanda de T2 seria só as cartas válidas no T2. E ele levou essa ideia dele e do grupo de amigos deles para a equipe que cria novidades para a Wizards. E eles gostaram muito, testaram muito essa ideia e fizeram algumas mudanças nas ideias originais do Gatling. E, depois disso, eles criaram o Brawl, como é hoje, né? Então, Brawl, a tradução para o português, seria briga, né? Seria briga. Mas o pessoal aqui gosta de inventar apelido para todo mundo e estão apelidando e chamando de treta. Porque, basicamente, treta, briga, é mais ou menos a mesma coisa, né? Outra curiosidade é que já houve carta banida nesse formato. E a primeira delas foi o Baral. Baral, chefe da conformidade, o nome dele. Essa carta estava dominando o metagame do Brawl, no mall. Muita gente estava utilizando essa. A maioria dos decks era tudo com o Baral como chefe. Como chefe, ele já é um chefe, mas como comandante. Porque o Brawl tem que ter um comandante. Assim como o comanda, ele tem um comandante. Então, o Baral era o comandante da maioria dos decks. Ele foi banido porque ele estava dando exatamente muita vantagem. Eu não sei exatamente porquê, porque eu nunca joguei com ele. E não tinha um deck de Brawl com o Baral como chefe, como comandante. E por isso, eu não posso dizer qual era a grande vantagem que ele dava. Mas nesse formato, ele foi banido. E ele parece que já tinha se banido também do Commander. Parece que sim. Eu cheguei a ver isso. Aí o pessoal, que não gosta de deixar a piada passar, né? Aproveitou para dizer assim. Babau criaram a seguinte fase. Babau para o Baral no Brawl. Babau, você sabe, né? Aquele negócio, ah, perdeu. Se lascou. Danou-se o Baral no Brawl. Então, Babau para o Baral no Brawl. Esse pessoal é demais, né? Vamos lá. Logo no início do lançamento dele, no site da Liga Magic, Se você entrar e ver quando foi lançado o artigo falando sobre esse novo formato, houveram muitos, houve muitos comentários negativos sobre esse formato. Muita gente achou ruim. Muitos participantes, né? Do site da Liga Magic acharam ruim. A ideia não gostaram. Acharam que não ia dar certo. Tinha uma minoria mesmo. Era pouca gente que ia lá e dizia, ah, eu gostei muito da ideia, eu vou jogar, com certeza vou jogar Brawl. Mas agora, eu acho que eles já estão começando a mudar a ideia, porque tem muita gente que está gostando do Brawl. Aqui mesmo, na minha cidade, já no mês passado, começaram a ter torneios de Brawl. Quer dizer, em maio. Foi lançado em março e em maio já tinha gente jogando Brawl. Inclusive eu. Isso também é uma das novidades, né? Porque no nosso canal, basicamente, a gente tem o quê de Magic? Fora essa parte de unboxing, os dropings Magic variados, a gente só joga gameplay de Pauper. E agora eu vou introduzir o Brawl. Por isso também que eu estou explicando o que é o Brawl para vocês. E como é um novo formato também, muita gente ainda não sabe, mas eu acredito que grande parte do pessoal que acompanha Magic já sabe, claro. Eu acho que já, pelo menos, ouviu falar, né? Isso vai servir um vídeo mais para quem é novato, está entrando recentemente no Magic. Aí, eu botei mais uma curiosidade. Assim como o Commander e o Pauper, é considerado um formato informal. Como assim formal? É um formato que não é considerado competitivo para grandes competições. Ou seja, você não vai ver o que chamam de Pro Player, aqueles jogadores mesmo, de verdade. não vão jogar Brawl, não jogam Commander, não jogam Pauper. Então, ele é um formato informal. Mas existem competições, mas são competições locais. É como o Pauper. O Pauper agora está começando a ser incluído em competições regionais. Grandes. Até o circuito da Liga Magic está incluindo o Pauper. Eles antes colocavam ele como se fosse um torneio à parte. Já vão incluir na fase principal, mais competitiva, do campeonato. A Wizards ainda não colocou o Pauper nesses grandes torneios. Ainda não tem Pro Player jogando Pauper. Mas o pessoal considera que em breve o Pauper vai estar entrando nessas ligas. Vai deixar de ser informal e vai passar a ser um formato formal, digamos assim. Mas, por enquanto, o Brawl, assim como o Commander e como o Pauper, é um formato informal. Não tem Pro Player jogando Brawl. Vamos lá. As regras básicas. Primeiro, são válidas todas as cartas que estão válidas no formato Standard T2. Ou seja, tem rotação. E a rotação é normalmente anual. Está valendo atualmente, atualmente, os blocos de Kaladesh, Amonkete, Ixalan e Dominare. Pronto. Em outubro vai rotacionar e vão sair os formatos, os blocos de Kaladesh e Amonkete. Então, o detalhe do Brawl é esse. Ele também rotaciona. Então, isso é uma coisa que é uma desvantagem. Muita gente não joga Standard. Os Pro Players jogam. Porque esse formato é um formato que é relativamente caro e tem esse período de validade, digamos assim. E fica rotacionando, você perde aquelas cartas, deixa de valer, você tem que comprar novas cartas, formar novos decks. O que é muito bom para a Wizard. Mas para quem joga, não é muito bom, né? Vamos lá. Mas é por isso que a Wizard investe tanto nesse formato, porque é o formato que ela ganha dinheiro. É com Standard. Vamos ver. O deck tem apenas 60 cartas, como a maioria dos formatos. Isso também é uma diferença para o Commander. Mas, em relação ao Standard, 60 cartas está ok. Igual o Palpa, igual o Vintage, igual o Legacy. São 60 cartas apenas mesmo. É necessário ter um comandante, como tem no Commander. Por isso que o Commander é Commander. É porque tem um comandante. Só que o Commander tem 100 cartas e o Brawl tem apenas 60. Outra diferença, eu destaquei aqui em verde, é exatamente as diferenças. São as coisas que são diferentes entre o Brawl e o Commander. Então, no caso, o Commander precisa de uma criatura lendária como o Comandante. O Brawl, ele abre um pouco mais esse espaço. Pode ser uma criatura lendária e pode ser um Planeswalker. Então, pode ter essas duas possibilidades de comandante. Tem muita gente que está usando Planeswalker como comandante no Brawl. Vamos ver. Outra coisa. Esse comandante fica na zona de comando. Igual o Commander. Ele também fica na zona de comando. Você vai poder conjurá-lo novamente se ele for removido do campo de batalha, pagando duas manas a mais. Se for removido a primeira vez, é duas manas mais as originais. E se for removido a segunda vez, já são quatro. E por aí vai. Ele pode ser removido várias vezes e vai aumentando o custo cada vez mais duas manas em relação ao custo original. Você só pode ter uma cópia de cada carta. Assim como o comando também. Exceção para os terrenos básicos. Os terrenos básicos não. Você pode ter vários deles. Mas terreno que não seja básico. Só pode ter um de cada também. Qualquer outra carta. Só pode ter um de cada. Então, não é tão fácil você tirar aquela carta que você gosta muito. Porque num deck de 60 que vamos dizer tem 25 terrenos, são 35 cartas que você vai ter que tirar na sua mão inicial e depois torcer para tirar aquelas outras que você acha legal também. Por isso que é bom às vezes ter uma carta como eu tenho no deck que eu vou mostrar depois um deck tech de Brawl. é que eu tenho duas cartas duas ou três cartas se não me engano que procuram a carta que você quer no deck. Que são as cartas tutor que chama, né? Que isso aí não tem no pop eu nem conhecia. Mas tem no standard ou seja, tem nos outros formatos, né? O comandante não é embaralhado. Isso aí é igual também ao comander. Você não vai colocar o comander o comandante dentro do seu deck para embaralhar. Você vai deixar ele separado e ele é embaralhado e ele não é embaralhado. Aliás, você tem um tal do top loader que eu não conhecia e você coloca a carta do comandante pode colocar dentro dele e ele fica separado, né? Mas existe eu soube também eu andei conversando com o pessoal que joga muito comander e eles disseram que às vezes tem a possibilidade no comander de ter uma carta que force o cara a embaralhar o comandante. Aí você tem que colocar dentro do shield ou ter uma carta que substitua o comandante para colocar dentro do deck e embaralhar ele. Mas isso é uma situação rara. A princípio não tem isso no Brawl. Ele vai ficar separado mesmo. Vamos para a próxima parte de regras básicas. Você vai começar o jogo do Brawl com 20 pontos de vida. Isso de vida. Isso é novidade porque no início era 30 pontos de vida. Uma das coisas que é destacada no artigo de lançamento no site da Wizard é que eles foram eles testaram fizeram teste com 20 aí acharam que era pouco testaram com 40 acharam que era muito porque 40 é a pontuação de vida do comander e testaram com 30 e acharam que era o ideal. Mas depois viram que 30 era muito ponto porque as partidas estavam ficando muito longas e eu até joguei uma partida com o Vinicius Peroni também conhecido como Sorin do canal Clusinha Offline um abraço aí para o meu amigo Sorin e ele a gente só jogou dois games e foi mais ou menos um game e isso em 50 minutos de partida. Foi um game a zero para mim e ele perdeu por tempo exatamente porque o tempo em 50 minutos ele disse é muito pouco isso aqui para 30 pontos de vida os decks lento o deck chama Mid Rage demorado a partida e aí só dava para um game e um pouquinho mais não dava nem para terminar o G2 para começar a história. Então ele achou que foi perfeita essa ideia de baixar de 30 para 20 os símbolos de manda do seu comandante incluindo o que tem na caixa de texto no comando ditam quais são as cartas do deck que você pode ter no seu deck como assim? Por exemplo digamos que um comandante tenha lá as cores no custo de castração dele branco e verde e tenha alguma coisa no texto da carta dele que seja vermelho então você vai poder colocar cartas que tenham branco, verde e o vermelho e encolou encolou sempre vai poder sem cor sempre você vai poder castar aquilo ali mas por exemplo se você tiver no seu comandante que for preto e verde e não tiver nada na caixa de texto só preto e verde você não vai poder incluir uma carta vermelha não vai não vai poder escolher branca também azul também você não vai poder colocar nenhuma carta dessa no deck então o que importa para você colocar as cartas que você pode incluir no deck é a cor que está lá no custo de castração do seu comandante no texto dele por exemplo se você botar um comandante que é preto e azul só vai poder castar exatamente mágicas de criatura feitiço encantamento e tudo mais que seja naquela cor preta e azul nas duas cores só numa delas ou em color isso é muito importante isso também é uma regra que é válida para o comando vamos lá se o seu comandante for anulado ao entrar no campo de batalha ou ele deixar ou seja ele for removido for morto ele pode ser colocado novamente na zona de comando é o que o pessoal faz ele coloca na zona de comando não vai deixar ele para o cemitério nem ser exilado você pode colocar ele na zona de comando e vai poder castar ele novamente então você vai poder castar ele novamente pelo aquele custo adicional que eu falei anteriormente vamos lá continuando aí eu queria só informar para vocês colocar esse link aí você pode usar o google para procurar em vez de digitar tudo esse é o link que mostra o artigo que digamos assim deu a notícia a primeira notícia sobre o Brawl lançado no Magic a fonte de pesquisa basicamente foi o site da Wizard e um pouco do meu conhecimento que eu já estou jogando Brawl tanto no físico como no Mall e como eu falei eu vou incluir vídeos e deck techs de Brawl agora e a gente começou um torneio de Brawl entre os youtubers tem um grupo de youtubers e a gente vai estar fazendo um torneio de Brawl e por causa disso também eu estou introduzindo isso aí então tem esse vídeo agora que eu estou ensinando a vocês explicando a vocês sobre Brawl esse resumo básico sobre o Brawl tem também um deck tech que eu vou lançar com o deck que eu estou usando nesse torneio de Brawl no Mall que é um torneio de Brawl digamos é o que eu chamo Buttage que é barato no caso é como fosse barato que é limitado a 10 ticks ou seja a gente não vai ter essas cartas caras como por exemplo carne não vai ter você não vai ver isso carne não vai ver até féri você não vai conseguir ver isso nesse campeonato mas é um torneio legal entre os youtubers e eu vou colocar o meu deck tech já botei esse vídeo sobre o Brawl vou colocar o meu deck tech o deck tech do deck que eu estou usando nesse torneio e vou colocar jogos nesse campeonato para vocês assistirem então isso aí são novidades que virão a seguir então é isso aí pessoal se você gostou você já sabe né se você não for inscrito se inscreve no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos é isso aí valeu até a próxima e fui